Eu vou-me embora e na hora vai cantar um passarinho Porque eu vou sozinho Eu, a viola e Deus Vou parando assustado, espantado com as pedras do caminho Vou chegar cedinho Na viola eu e Deus Esperando encontrar o amor Que é das velhas toadas canções Feito às modas pra gente cantar Nas quebradas dos grandes sermões A poeira do velho estradão Deixou marcas no meu coração E nas palmas da mão e do pé Buscar tiras de uma mulher Em essa hora da gente se embora É doída Eu, a viola e Deus Morena, eu vou Buscar uma boiada Ela no sertão Que vida apertar A boiada é grande Tem três mil cabeças Morena bonita Não se aborreça Quando eu venho vindo Com a minha boiada Quando eu venho vindo Com a minha boiada Morena, você abre as porteiras fechadas Morena, você abre as porteiras fechadas Música 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 Música